Música Amanheceu mais um dia, tá tudo de bom Lavei a nave, fiquem mó chave Hoje tá fresco, coloquei juju As pate vindo no embalo dos moleque bom Colocou trote, copo na mão Hoje não sobra perreco nenhum Pra se aventurar, motor na garupipá Deu perdido no papai, esse é braba Hoje vai zoar, deixa o cabelão voar Olha a canção do motor, multistrada Pra se aventurar, motor na garupipá Deu perdido no papai, isso que é foda Hoje vai zoar, deixa o cabelão voar Olha a canção do motor, da multistrada Amanheceu mais um dia, tá tudo de bom Lavei a nave, fiquem mó chave Hoje tá fresco, coloquei juju As pate vindo no embalo dos moleque bom Colocou trote, copo na mão Hoje não sobra perreco nenhum Pra se aventurar, motor na garupipá Deu perdido no papai, isso que é foda Hoje vai zoar, deixa o cabelão voar Olha a canção do motor, da multistrada Pra se aventurar, motor na garupipá Deu perdido no papai, esse é braba Hoje vai zoar, deixa o cabelão voar Olha a canção do motor, multistrada É o WG Splash Funk, tá bom?